As Testemunhas de Jeová A história de seu fundador No vídeo de hoje conheceremos a história escondida da vida de Charles Taz e Russell. O movimento Testemunhas de Jeová foi fundado por Charles Taz e Russell em Pittsburgh, Pensilvânia, no final do século XIX. A teologia das Testemunhas de Jeová rejeita a ressurreição corporal de Jesus e a personalidade do Espírito Santo. Afirma não existir o inferno como lugar de suplício eterno para os maus, nega a sobrevivência da alma após a morte e a salvação pela graça mediante a fé. Esses são apenas alguns dos muitos ensinamentos da organização de Charles Taz e Russell. Charles Taz e Russell nasceu em 16 de fevereiro de 1852 em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos. Charles era filho de Joseph Russell e Ana Elisa Birnen, ambos eram evangélicos, da igreja presbiteriana e de origem escocês-irlandesa. Sua mãe faleceu quando ele estava com 9 anos e seu pai, em 1897, aos 84 anos. Charles Taz e Russell recebeu educação presbiteriana, porém, migrou para a igreja congregacional, considerada menos austera. Sua fé foi abalada quando estava com 16 anos de idade. Ao tentar ganhar um amigo para Cristo, não pôde defender com êxito suas crenças e perdeu a fé na Bíblia. Confuso em busca da verdade, ele estudou as religiões orientais. Nesse período não cria nos ensinos que recebeu na infância e discordava dos credos das igrejas protestantes. Na noite de 1869, próximo de uma de suas lojas de roupas, Charles ouviu a pregação de um pregador adventista, Jonas Wendel. A partir daí, lhe foi despertado o interesse pelo estudo da Bíblia e sua fé foi restaurada. Entre os anos de 1869 e 1872, Charles começou a receber orientação e ajuda espiritual de George W. Setson, o qual era pastor da Igreja Cristã do Advento, em Edimboro, na Pensilvânia. O outro personagem e instrutor de Charles foi George Sorras, editor de uma revista chamada Bíblia examinê. Entre 1870 e 1875, Charles, seu pai, e mais quatro amigos reuniam-se regularmente para efetuar um estudo sistemático da Bíblia sob sua supervisão. Ao cabo de cinco anos, o grupo elegeu como seu pastor. Em julho de 1879, Charles criou a revista The Vachotover, conhecida no Brasil como Sentinela. O objetivo era veicular as ideias de Charles Taz e Russell. Russell organizou a Sociedade de Tratados da Torre de Vigia de Sião em 1881, sendo gerente, adquirindo personalidade jurídica, instituída legalmente na Pensilvânia, e oficialmente registrada, em dezembro de 1884, quando ele foi nomeado presidente pelos seus discípulos. O nome foi mudado em 1896 para a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. A organização religiosa, conhecida por testemunhas de Jeová, recebeu vários nomes, até chegar ao nome que conhecemos hoje em dia. Exemplos Em 1881, a organização criada por Russell ficou conhecida como Torre de Vigia de Sião. Os seguidores dos ensinos de Russell foram chamados também de Aurora do Milênio, e depois de russelitas, em seguida, referiam-se a si mesmos como estudantes da Bíblia, em 1910, estudantes internacionais da Bíblia, e a partir de 1914, estudantes da Bíblia associados. Em 1931, o sucessor de Charles Stasi Russell, o advogado Joseph Franklin Rutherford, mudou o nome da organização criada por Charles Stasi Russell para testemunhas de Jeová. Rutherford precisava desacreditar a memória de Russell e seus ensinos para aumentar a sua autoridade. Aos poucos reduziu a reputação de seu antecessor. Ele mudou a face da organização, pouco ou quase nada restando de Charles Stasi Russell. Com base no livro de Isaías, capítulo 43, do versículo 10 ao 12, e ainda o capítulo 62, versículo 2, Rutherford, criou o nome, Testemunhas de Jeová. Rutherford, criou em 1º de outubro, de 1919, um periódico, chamado de, A Idade de Ouro. A atual revista Despertai. Rutherford foi considerado pelas testemunhas de Jeová como o novo oráculo da mensagem de Deus para esta era e expandiu a literatura escrita ao publicar, em média, um livro por ano. Muito bem, vamos continuar sobre a vida de Charles Stasi Russell. Russell tinha muito interesse em combater a doutrina do inferno ardente e pregar o iminente retorno de Cristo. Ele pregava que o inferno é a sepultura. É por isso que Russell conseguiu atrair a maioria dos rebeldes que não gostavam da doutrina bíblica do inferno. A partir do ano de 1882, Russell começou a argumentar contra a personalidade do Espírito Santo e atacar o trinitarianismo. Para ele, o Espírito Santo não é uma pessoa, é sim apenas uma força ativa de Jeová. O casamento de Charles Stasi Russell Russell casou-se com Maria Frances Acre no ano de 1879. Não tiveram filhos. Russell foi um homem de mau procedimento. Várias vezes foi levado ao tribunal por sua própria esposa em por conta de maus tratos que sofria dele. Não podendo ela suportá-lo mais, abandonou, em 1887, dele divorciando-se, em 1913. Sua esposa viu a necessidade de tomar tal iniciativa, não somente pelos maus tratos, mas também pelos casos imorais de Russell, com a empregada, Rosibol. Russell também viu-se muitas vezes em apuros com a justiça devido a escândalos financeiros. Russell, entre outras coisas, era um grande mentiroso, por exemplo. Mentiu quando dizia conhecer o grego e o hebraico. Outra coisa repulsiva era a prática de induzir moribundos a doar seus bens à organização russelita. Pode alguém de boa índole pertencer a essa seita, ao saber de todos esses fatos? Claro que não. A morte de Charles Russell Charles Tazi Russell morreu em 1916, mas a sua seita continua crescendo. Acredita-se que as testemunhas de Jeová já estejam em mais de 230 países. Você consegue imaginar o tanto de pessoas que morreram sem salvação, devido aos falsos ensinos dessa seita? As testemunhas de Jeová afirmam que a Bíblia é a única autoridade, mas não seguem as interpretações corretas da Bíblia. Além disso, acreditam que apenas eles interpretam a Bíblia corretamente e usam sua própria versão, ou seja, a tradução do Novo Mundo. Aqui fica um conselho bíblico para você usar quando as testemunhas de Jeová forem na porta de sua casa. Segunda Carta de João, versículos 10 e 11, diz assim, Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Fiquemos em alerta, pois as testemunhas de Jeová propagam doutrinas heréticas, que já causaram confusão no meio dos cristãos, fazendo muitas pessoas abandonar a verdadeira igreja, indo após falsos profetas. A principal mensagem das testemunhas de Jeová é Leia, creia, vendo os livros de Rússio e Rutherford, fale de Deus como Jeová e de todas as igrejas como anticristos. Faça isso e será salvo. E aí E aí Amém.